Hoje dia 3 de julho, quem estiver aqui em São Paulo, Avenida Paulista 901 na FENAC, começa a exposição de foto. Quem quiser dar uma aparecida, o convite está feito. Coquetel hoje, a partir das 19 horas. Bom, 26 fotos que estão ilustrando o meu livro que será lançado agora no dia 16. Obrigado.